Olá, amigos da dança! Hoje é aqui na cidade de Itabuna, Bahia, no primeiro festival Dança Costa do Cacau, aqui nesse recém-inaugurado e maravilhoso teatro Candinha Dória. Vamos dar uma espiadinha que está rolando por aqui. Fui! Convite aqui para vocês. Nos dias 19 e 20 de outubro, acontece lá em São Paulo, na cidade de São José dos Campos, o Old Ballet Competition Open Brasil, seletiva para a grande final em Orlando 2020. Conto com vocês. Mais informações através do site www.oldballetcompetition.com. E aí, esse braço vai vir direto. Tá bonito, gente! Aqui, sobe, sobe aqui. Tá caindo. Pode ir lá pra baixo. Um, dois, três, dedo infinito. Um, estaca sempre. Aí, esse braço aqui. Não, tá muito gris, que arrebentou. Mais fechadinho. Vou lá, vou aí, já, já. Um, um, glissar. E um, fechou. Gente, olha só. Não podemos ter esse braço muito aberto também, quando a gente for rodar. A gente vai precisar vencer nosso plomo. Ele não pode estar muito pra trás, que vai prejudicar a gente. Arredonda um pouquinho mais o seu cotovelo. Isso, pra baixo. Ah, melhor. Pra baixo. Isso. Pra baixo do nosso ombro, que pode ser, tá muito alto. Aqui, tá assim. Um pouquinho mais pra baixo do ombro. Pra cá. E... Três e quatro. Um, dois, três e quatro. Ficou aqui, tá? Vamos fechar na frente. Um, dois, três, quatro. Agora eu quero equilíbrio. Um, dois, frente. Isso. Não quero que faça assim. Fica, 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 fica. Desceu. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Ficou, ficou. Braços na primeira. O que me importa é esse acompanhar. ...de agradecimento. A vocês, por exemplo, a nossa vida. Muito obrigada. O que me importa é esse acompanhar. 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 Obrigado.